Muitas vezes o reparador leva um prejuízo porque a TV queimou as barras de LED como está esta aqui. Ela está com som e a gente pode até, colocando uma lâmpada perto, pode até conseguir ver a sombra da imagem, fazendo com que a gente tenha certeza que realmente o defeito é só no LED. Porém, alguns risquinhos, muitos pequenos, risco pequeno que eu digo, não dá para ver. E depois de feita a troca da barra de LED, o dono da TV vai dizer, mas não tinha risco. Então você vai ter problema, o reparador vai ter problema. Então observe, como não levar prejuízo. Observe, aqui nós temos esse refletor aqui, 200 watts, comprei no Mercado Livre, ele é um precinho bem barato. E desta forma que vamos fazer aqui agora, você observa que se tiver um risquinho, por menos que ele seja, a gente consegue ver, mesmo com os LED queimados, vamos lá? E não se esqueça, deixa um like, se inscreva no canal e tamo junto. Vamos lá, então é assim, esse refletor aqui, é ruim até para olhar para ele. Digo, é ruim para olhar para ele quando ele está ligado, por ser muito forte. Vamos colocar ele deitado, observe, em cima do display. Observe, ele está deitado aqui, em cima do display. Esse reflexo que estamos vendo aqui, é da lâmpada que está em cima. Pronto, coloca em cima do reflexo, mesmo assim, pronto. Ele está deitado em cima da TV, observa, a TV está aqui, está deitada aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar as luzes todas, aonde eu estiver, como aqui, vamos apagar, vamos ficar no escuro. Pronto, estamos no escuro, não estamos vendo nada. Observe agora que eu vou acender o luminário, virado conforme ele estava, né? Observe. Vou apagar essas duas lâmpadas aqui também, pronto. Toda apagada, ficou só o luminário. Olha, observe, o luminário está aqui, olha. Coloquei lá conforme ele estava, olha. Então, olha lá, ao colocar ele, do jeito que eu coloquei, que vocês viram ele entrar, olha. Vamos passando ele, olha. Olha, passa ele sobre a tela. Observa aqui, por menos que seja o risco que tiver, a gente consegue ver, olha. Olha, vai passando, passando. Cadê a marca da LG aqui, para a gente ver onde estamos, olha. Estamos passando. Passando, passando. Se houver qualquer risquinho, por menos que seja, olha. Olha lá, olha. Por menos que seja, a gente consegue identificar. E com isso, não levamos prejuízo. Vou acender a lâmpada. Olha, deixei ela aqui. Vou acender a lâmpada, para a gente ver como que ele está. Beleza? Ali, ele está assim, olha. Meus amigos, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Meus amigos, se inscrevam no canal. Meus amigos, se inscrevam no canal.